Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é um pouco mais destinado às mulheres. No entanto, se és homem e estás a ver este vídeo, não saias já porque a tua namorada ou a tua mãe ou a tua tia pode não saber sobre isto. E eu acho que saber nunca ocupa lugar. Então, hoje vamos falar um pouco sobre cuidados íntimos. Eu pensei seriamente se vinha a falar sobre este tema ou não, mas eu acho que ainda há muita coisa que nós não sabemos e que poderíamos mudar. Eu estou a gravar este vídeo com conhecimento de causa, ou seja, eu não estou a dizer nada de senso comum ou algo que eu tenha pesquisado. Eu estou mesmo a partilhar com vocês algumas dicas e alguns conselhos que a minha própria ginecologista partilhou comigo e que na altura fez todo o sentido. Eu já tive um problema a nível íntimo sério e saio daquilo que vos vou dizer agora. Dica número 1. Tenho cuidado com o gel íntimo que utilizas. E vocês dizem assim, um gel íntimo não pode ser um gel qualquer. E eu digo-vos, não, não pode. Todos os gel íntimos que vocês tenham, que tenham um cheiro frutado, floral, gostoso, não é um gel íntimo de pH neutro. E vocês agora perguntam, porquê que um gel íntimo tem que ter um pH neutro? Então eu vou-vos explicar. A vagina naturalmente tem o corrimento e tudo que está à volta de pH neutro. O corrimento e os pelos são os principais protetores e os que vão-te impedir de ter fungos e bactérias e tudo aquilo que provoca doenças sexualmente transmissíveis, infecções, a candidíase, que é uma doença muito frequente entre as mulheres. Então, nós temos um inimigo muito próximo de nós, que é o Sr. Anos. E o Sr. Anos liberta fezes. E as fezes o que é que têm? Bactérias, fungos e etc. Então nós temos que ter alguma coisa que nos proteja e é o corrimento e os pelos. Então vocês quando fazem a higiene da vossa vagina, se utilizarem um gel de pH elevado, vai destabilizar todo o pH natural da vagina. Ou seja, vai frangilizar a vagina e vai dar mais possibilidade às bactérias e aos fungos de se implantarem lá. Portanto, o facto de vocês usarem um gel íntimo de pH neutro é outra proteção extra para vocês. E portanto, eu recomendo-vos a procurarem este tipo de produtos em farmácias, porque normalmente os produtos que lá são vendidos já têm pH neutro. Mas se realmente vocês quiserem algo mais acessível, nos supermercados, cheirem o produto ou então leiam muito bem a descrição. Este, por exemplo, da Corinto Farm, diz aqui mesmo que tem um pH fisiológico. E se vocês verem aqui atrás, ele vai-vos dizer que tem uma fórmula sem perfume e com um pH fisiológico que respeita a fragilidade da zona íntima. Desculpem, eu estava a ler em espanhol, portanto isto é um bocado complicado. Portanto, tenham sempre esse cuidado, mas mesmo que a embalagem diga, tentei cheirar produto, porque se o produto cheirar muito bem, desconfiem. E esta é a primeira dica que eu tenho para vos dar. Dica número 2. Cuidado com o excesso de higiene íntima. Nós temos que lavar as nossas partes íntimas? Claro que sim. Mas fazê-lo 3, 4 vezes por dia não é nada saudável, pelo contrário. Nós vamos fazer uma ou duas vezes, dependendo daquilo que a nossa rotina nos obriga. Claro que se estivermos menstruadas, calhar vamos lavar mais vezes. Mas, normalmente, não devemos lavar mais do que essas vezes. E vocês perguntam porquê? Porque sempre que lavarmos, estamos a tirar algum corrimento natural da vagina. E, embora seja um pouco nojento para nós ter isso, nós temos que ter para ter uma vagina saudável e para não termos tanta probabilidade de contrair doenças. Parece um pouco contraditório, mas a verdade é que o corrimento serve para nos proteger. E, claro que nós também não devemos ter muito corrimento nem nada. Nós temos que procurar sempre o equilíbrio das coisas e esta é a dica que eu vos dou. É tentarem encontrar um equilíbrio também para a vossa higiene íntima, que é uma a duas vezes por dia. A terceira dica que eu vos vou dar é tenham muito cuidado com as cuequinhas que utilizam. Sim, é verdade. As pessoas pensam que a cueca é só uma questão de estética ou algo do género, mas não, a cueca diz e muito sobre a nossa saúde íntima. Nós devemos sempre procurar cuequitas de algodão e cuequitas que tapem a vagina. E vocês agora dizem assim, porquê? Eu vou-vos só pôr a pensar um bocadinho como é que funcionam as cuecas de fio dental. O fio anda de um lado para o outro. E eu acabei-vos de dizer que muito perto da vagina temos o nosso inimigo anos. Portanto, se nós já temos que ter cuidado de limpar-nos na casa de banho, para não trazer os restos feios para lá, nós também temos que ter muito cuidado no que toca às cuecas, porque um fio dental, ou se as assentarem-se, vai mexer. Ou levantarem-se, vai mexer. E vai fazer este movimento. E todas as bactérias e fungos do ânus passam naturalmente para a vagina. Isto eu sei que é um tema muito delicado para ser falado. E é um tema que é muito difícil de conseguir falar diretamente. Mas é mesmo assim. Eu estou-vos a ser nua e crua. Portanto, tenham muito cuidado com as cuequinhas que utilizam. Tentem utilizar cuequinhas que tapem e de algodão. A quarta dica que eu vos vou dar tem tudo a ver com a terceira. Que é cuidado com a maneira que pões as tuas cuequinhas a secar. Põem sempre as cuecas do direito a secar. Que é para a parte interior da cueca estar mais resguardada. Claro que é assim. Se secar ao ar livre ou assim. Claro que a cueca pode levar com pó ou algo do género. Mas se vocês secarem do lado direito. O lado de dentro acaba por estar mais resguardado. E isso também é uma dica que embora não seja a mais prioritária. Ou aquela que faz a maior diferença. Também contribui para a nossa saúde íntima. Dica número 5. Cuidado com o vestuário que utilizam. Quando tive aquele problema. Uma das dicas que a minha ginecologista me deu. Dica quase que obrigação. Foi reduzir o número de dias que eu utilizava calças. E sobretudo ter muito cuidado com as calças. Com as leggings justas. As leggings e as calças justas. Fazem com que a nossa vagina não consiga respirar tão bem. Então normalmente as ginecologistas aconselham-nos a utilizar metade dos dias. Calça metade dos dias saias ou vestidos. Porque a saia e o vestido faz com que a vagina tenha mais aragem. Oh pá, eu não consigo falar-vos de outra forma. Desculpem. Mas este vídeo está a ser complicado para mim gravar. Porque eu tenho que ser direta. Para vocês perceberem. E então uma das coisas que às vezes ajuda imenso as mulheres sentirem-se melhor. Com menos comissão. Ou assim é pura e simplesmente usar mais saias e vestidos e menos calças. E com isto vamos para a dica número 6. Que é não usem roupa íntima durante o sono. Já sabíamos que o setear não é benéfico. Mas as cuecas também não. Eu sei. Eu sou a primeira a achar que é mega nojento dormir sem cuecas. Porque o corrimento pode ir para o pijama ou algo do género. Mas troquem mais vezes de pijama. Ou tenham um pijama a cada dois dias. Não sei gente. Mas é algo muito importante para nós. É deixarmos a vagina respirar durante a noite. É mesmo muito, muito importante. E muitas vezes consegue controlar e consegue dar a volta ao facto de nós usarmos calças justas durante todo o dia. Acreditem que se têm muito corrimento vão logo sentir uma diferença brutal. Porque a vagina vai produzir mais corrimento quanto mais ameaçadas tiver. Isto parece... Mais uma vez. Isto parece um bocado. Mas a verdade é essa gente. Se vocês deixarem a vagina respirar vai ser outra dica de ouro. Sétima dica e esta dica para algumas mulheres é mesmo muito complicada. Que é o penso diário. O penso diário é um veneno para nós mulheres. Pelo facto de que não deixa a vagina respirar. Nós temos um penso que está colado à vagina. Colado. Durante o dia todo. Ok. Há dias em que até... Se calhar até pedem um penso diário. Por exemplo, aqueles dias finais da menstruação que são só uns restinhos ou algo do gênero. Agora é assim. Meninas, têm muito corrimento. Ai, vamos pôr um penso diário. Não. Não. É pior. É muito pior. E é uma das coisas que... Lá está. O penso diário deve ser usado mesmo em situações muito assim esporádicas. E acho que é mesmo a dica ou o conselho que menos mulheres põem em prática. Há uma grande percentagem de mulheres que ainda utilizam o penso diário como se fosse uma coisa banal. E se vocês têm dúvidas do que eu digo é verdade, quando forem ao vosso ginecologista, façam essa questão. O penso diário é uma má escolha, gente. É preferível vocês trocarem de cueca ao meio do dia ou terem uma lavagem extra, uma ou duas lavagens sempre, do que utilizarem o penso diário. Acredito. Dica número 8 e última dica é terem cuidado com a depilação. E hoje em dia eu acho que há uma grande parte das mulheres que depilam completamente a vagina. E isso não tem maldade nenhuma, ok? Mas pessoas com mais sensibilidade a esse nível não devem tirar os pelos todos. Como eu vos disse anteriormente, o pelo é uma proteção da vagina. E nós sem pelo estamos mais expostas a doenças, infecções, etc, etc, etc. Sim, há muitas mulheres que não têm esse problema, mas mulheres que já tenham candidias ou que tenham frequentemente infecções urinárias ou mulheres a nível íntimo mais sensíveis, não depilem tudo. Façam como eu faço. Deixem o chamado manjerico ou como se costuma dizer à brasileira, que é aquela tirinha perto dos lábios. Acreditem, faz toda a diferença. A nível de intimidade com o vosso parceiro, não vai fazer grande diferença porque vocês não estão com aquilo tudo cheio de pelo. Vocês estão apenas com uma tirinha para vos protegerem. E acreditem que esse foi o meu grande erro. Quando me aconteceu aquele problema de saúde, eu estava a fazer a depilação total. Sal, anos e vagina. E acreditem que assim que deixei ficar sempre um bocadinho de pelo, aquele bocadinho, sabem, faz toda a diferença. Eu nunca mais tive esse problema de saúde. E eu tenho utilizado estas oito dicas, assim, à risca, e nunca mais tive esse problema. Nunca mais tive grande corrimento, nunca mais tive comissão, nunca mais tive nada de nada. Acreditem que todas estas dicas fazem a diferença. E eu sei que a depilação é algo que nem toda a gente vai estar de acordo comigo. E é algo que hoje em dia as pessoas querem é sem pelo. Está na moda tudo sem pelo. Mas mulheres que tenham alguma sensibilidade ou alguma probabilidade de ter infecções ou assim, façam o teste. É só isso que eu vos digo. Façam o teste. Eu não tinha noção, mas o pelo realmente ajuda muito. E estas são as oito dicas que eu tenho para vocês. Eu peço desculpa se fui demasiado direta em algumas partes, mas isto é um tema complicado. Tudo que seja falar de vaginas e anos e essas coisas tão íntimas, é complicado de transmitir-vos. E desculpem-se eu neste vídeo, não estive tão à vontade como normalmente estou nos outros. Mas é um vídeo que eu acho super importante e que devemos ter um cuidado. É isto que estará a falar com vocês. E eu pensei muito se trazer este vídeo ou não para aqui. Mas nós estamos a falar para mulheres, essencialmente. Claro que o meu canal não é só para mulheres. Todos os homens são bem-vindos aqui. Mas, essencialmente, são mulheres que me assistem. E eu acho que se nós realmente estamos aqui a partilhar e partilhamos tanto, porque não também partilhar estas coisas? Gostou-me bastante de gravar este vídeo, confesso-vos. Repeti várias vezes o que disse, porque pensava, ai, não vou dizer assim, vou dizer de outra forma. Mas, gente, fui eu mesma, fui direta, fui sincera com vocês. E estas são dicas de ouro. E acreditem, eu já tive amigas minhas que vieram com grandes problemas, grandes candidíases, que eu dei essas dicas e melhoraram rapidamente. Com este vídeo, espero conseguir ajudar também alguém, como ajudei as minhas colegas. E acreditem que me gostou bastante de gravar isto. Foi completamente fora da minha zona de conforto. E se calhar vocês vão notar que eu a gravar não sou a mesma, porque, sem dúvida, é que é um tema muito polémico de se trazer, mas que, se eu puder ajudar uma de vocês, já fico super contente e já valeu a pena. Eu sei que é um tema mesmo muito complicado, mas eu espero que seja útil para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer alguma questão, assim, mais privada, tenham no Facebook, podem lá comunicar comigo, porque eu acredito que vocês, se calhar, não estejam tão à vontade para falar aqui. Portanto, se vocês quiserem falar comigo por lá, estejam mais que à vontade do que eu puder, irei ajudar-vos. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não vou dizer para pôr em gosto, nem nada de gente. Se vocês gostarem, ponham gosto ou falem comigo, porque este não é o típico vídeo que eu vos trago. Então, uma beijada muito grande para todos vocês e espero mesmo, mesmo, mesmo que este vídeo vos ajude. E aí 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 E aí